Olá, eu sou o Henrique Impossibilitado de Correr por conta de uma cirurgia dentária que me deixou muito parecido com um lutador de UFC que não treinou o suficiente. Só me resta produzir mais um consagrado ranking, os cinco tênis de corrida mais subestimados pelos corredores. Como o próprio nome já diz, subestimado é qualquer coisa que não receba todo o amor que merece, como por exemplo a gelatina colorida ou o próprio canal Tênis 1 Minuto. E nessa lista de renegados, o quinto lugar vai para o ótimo Salomon S. Lab Phantasm, que apesar de caro, é leve e excelente para treinos de velocidade, provavelmente ignorado por conta da associação da marca Salomon a trilhas e montanhismo. Ocupando a quarta colocação, o Skechers Max Cushioning Premier Endeavor, que é o tênis que eu sempre recomendo quando me pedem sugestões de tênis muito confortáveis, com alto amortecimento, bom, bonito e barato. Esse aqui custou R$ 270, uma barganha. Em terceiro lugar, o Reebok Float Ride Energy 4, outro tênis leve, responsivo e um dos favoritos do canal. Porém, sempre eclipsado por sua antiga empresa mãe, a Adidas. Com a medalha de prata, em segundo lugar, o excelente Brux Aurora BL. Um tênis conceito que beira quase a perfeição e é ignorado solenemente por todo mundo, incluindo a Brux. E com a medalha de ouro em primeiro lugar, o Under Armour Flow Velocity Wind 2, que eu particularmente considero um dos melhores tênis do mercado para treinos de velocidade e treinos diários. Porém, talvez eu seja a única pessoa que ache isso. Nota 10 para todos esses guerreiros. Essa banda que você ouviu aí é o trio californiano Black Rebel Motorcycle Club. Claramente subestimado.